E agora eu já vou direto com o Rony, porque está acontecendo a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação do Instituto de Identificação Félix Pacheco, que vai proporcionar mais velocidade e otimizar o processo na emissão das carteiras de identidade. Muito bom, né, doutora Adriana? Bom dia, Rony. Conta pra gente aí. Olá, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha agora o Bom Demais. Exatamente, essa ordem de serviço vai ser assinada daqui a pouquinho pelo governador Rafael Fonteles. Ele ainda não chegou aqui no local, mas a imprensa toda já está aqui aguardando. As autoridades estão aqui também aguardando a presença do governador para que seja feita essa assinatura da ordem de serviço, que vai proporcionar mais agilidade para as pessoas na emissão da identidade. Ao meu lado, o doutor Marcelo Mascarenhas, que é diretor do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco, vai explicar pra gente um pouquinho sobre a importância dessa reforma. Bom dia, doutor. Fale pra gente um pouquinho sobre a importância desse momento. O que é que ele vai proporcionar para as pessoas? Olha, a construção, a reforma desse prédio que se inicia hoje, ela está dentro da programação de fortalecimento do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco para que nós consigamos chegar a toda a população piauiense. O governador Rafael Fonteles, o nosso secretário Chico Lucas, têm determinado que a inclusão dos piauiense no governo digital é uma prioridade. E, para isso, nós estamos nos expandindo tanto pelo interior, abrindo postos em vários municípios do interior, como fortalecendo e estruturando melhor o nosso serviço aqui na capital, em Teresina. Então, a nova sede vai nos dar melhores condições de atendimento à população aqui na cidade e a melhor estruturação dos serviços, aumentando a nossa capacidade de emissão de carteiras para que, até o final do ano, nós tenhamos um milhão de piauiense com a nova carteira de identidade nacional. A expectativa é de que cerca de 500 pessoas sejam atendidas diariamente a partir do momento em que iniciar essa nova etapa aqui, nessa nova sede. Exatamente. A nossa capacidade de atendimento aqui vão ser de 500 pessoas com emissão de carteira de identidade, fora as pessoas que serão atendidas pelo serviço social, porque, além do serviço de emissão da carteira aqui, para quem comparece, nós temos também um serviço de atendimento às pessoas acamadas, hospitalizadas, que estão em abrigo e que não tem como se deslocar até o posto. Bom, a gente sabe que as pessoas já estão buscando cada vez mais a nova identidade, né? E existe um prazo para que seja concluída essa obra? Eu sei que a gente vai assinar essa obra daqui a pouquinho ainda, mas qual a previsão de conclusão para entregar essa nova sede? A nossa previsão de entrega da nova sede é em 240 dias. Então, até o final do ano, nós estaremos inaugurando a nova sede. E a validade da carteira de identidade, o RG antigo, ele tem uma validade de 10 anos. Então, se você emitiu ele, no ano passado, por exemplo, você tem até 2032, mas 2032 é o prazo limite. Até 2032, toda a população brasileira deve estar com a nova carteira de identidade nacional. Mas no Piauí, o nosso prazo é 2026. O governador, Rafael Fonteles, quer que até 2026, todos os cidadãos piauienses estejam com a nova carteira de identidade nacional e estejam integrados ao GovPI, que é o governo digital do estado do Piauí. Já é possível hoje as pessoas buscarem essa nova identidade em alguns outros locais, mas de fato é que será o local onde vai poder atender esse maior número de pessoas a partir do momento em que a obra foi entregue. É, de fato. Nós temos hoje vários postos espalhados pela capital. Em todos eles, as pessoas podem ser atendidas. Nós temos o posto que fica ali na Praça Saraiva, temos no Shopping Automol, no Shopping Rio Puti, no Piauí Sem Termodas, no Shopping de Seu, no 24º DP, no Renascença, na Câmara Municipal de Teresina, no Centro Social Urbano do Parque Piauí, na Secretaria de Administração, e temos dois postos específicos para as pessoas com deficiências, que é um posto na SEID, na sede da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que fica ali próximo ao Palácio de Carnac, e no Fórum, em frente ao Prédio Histório do Tribunal de Justiça, ali próximo à Assembleia Legislativa. Doutor, muito obrigado por receber a nossa equipe e pelos esclarecimentos. Então é isso, Stefânio. Como foi dito agora há pouco, a ordem de serviço será assinada daqui a pouquinho, com a chegada do governador Rafael Fonteles. Por enquanto, a gente segue aqui aguardando a chegada dele, e outras autoridades também, para poder dar seguimento amanhã, que vai ser de grande importância para a assinatura dessa obra, que vai proporcionar mais agilidade na emissão dessas novas carteiras de identidade para todo mundo aqui no Piauí. Stefânia? É isso aí, Rony. Muito obrigada pela sua participação, e informação também para os nossos telespectadores. Obrigada pela sua participação,